Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o missionário Cleiton Santos, se você é novo por aqui, meu irmão, vá se inscrevendo, é só clicar nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, ativa aí as notificações, assim você não perde nenhum vídeo do nosso canal, tá saindo vídeo irmãos, todo dia tá certo, ativa aí as notificações, deixa o seu like, porque curtindo vídeo, assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos, trazendo a palavra de Deus e abençoando vidas, não é? Quando você curte um vídeo, você diz para o YouTube que o canal é bom, então o YouTube manda o vídeo para todo mundo, compartilha com todo mundo, tá certo? Então curta, eu conto aí com seu apoio para a gente divulgar a palavra de Deus, leva a verdade de Deus para milhares de pessoas aí pelo mundo afora, tá certo? Hoje aqui no nosso vídeo vamos estar falando sobre 5 coisas que fazem com que você venha perder a batalha espiritual, é um vídeo importante aqui no nosso quadro batalha espiritual, nós temos aqui um quadro voltado só para falar de assuntos relacionados a batalha espiritual, tá aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Um link, você pode acessar a nossa playlist, está assistindo mais vídeos como este, que com certeza vai ser uma bênção para a sua caminhada espiritual, tá bom? Nós vamos aqui, irmãos, estar te apresentando 5 coisas que fazem com que o cristão venha perder a batalha espiritual, algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo, eu já falei aqui no quadro batalha espiritual, algumas coisas não, tá certo? Então você que já vem acompanhando aqui o quadro há tempos, você vai ver algumas coisas que a gente já falou aqui no canal, mas com certeza vai fazer bem para você, tá bom? E você que está chegando agora no canal, é novo por aqui, receba todo o conteúdo, porque eu tenho certeza que vai te abençoar lá no finalzinho do vídeo, vamos orar, vamos falar com Deus, tá ok? Não saia antes de terminar o vídeo, fique até o finalzinho, tenha um momento de oração para te abençoar, tá bom, irmãos? Muito bem, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, alguns estão ganhando, outros estão perdendo, mas está acontecendo agora mesmo essa batalha espiritual. Quando nós falamos sobre batalha espiritual, não significa dizer que o crente tem que ficar com medo, não significa dizer que o crente tem que ficar apavorado, porque está acontecendo uma batalha espiritual. Não, até porque o nosso líder Jesus Cristo de Nazaré está vivo e é vitorioso e é nele que nós temos a vitória, não é verdade? Então não há motivo para você ficar apavorado, mas é motivo para você vigiar, estar em alerta, tá certo? Porque se você não vigiar, se você não ficar em alerta, você pode perder a batalha, assim como tem muita gente por aí perdendo agora mesmo, no exato momento em que você está assistindo esse vídeo. Então eu vou estar te apresentando aqui cinco coisas que fazem com que o crente venha a perder a batalha espiritual. E a primeira coisa é ver a batalha como temporal. O que é isso? É o crente, irmãos, olhar para a batalha espiritual e ver essa batalha apenas como a batalha do momento. Tem crente que acha que a batalha espiritual acontece apenas durante algumas horas do dia, apenas durante alguns dias da semana. E o restante do tempo ele pode relaxar, ele pode cruzar os braços, ele pode ficar despreocupado. Porque a batalha acontece apenas durante alguns momentos e se você vigiar você vence e depois pode ficar despreocupado. Ou seja, a batalha acontece direto. Então a vigilância espiritual também precisa ser 24 horas por dia. Precisamos estar vigiando. Se a batalha é constante, o preparo tem que ser constante também. A vigilância espiritual tem que ser constante também. Não é à toa que Deus, através da sua palavra, vem falando sempre. Olha, vigiem, fiquem alerta, fiquem acordados. Senão vocês vão perder a coroa de vocês. Senão o adversário vai vencer vocês. A palavra de Deus já fala. Você pode acompanhar aqui nas referências do seu vídeo. Sempre estou citando aqui no canal. Acredito que vocês já até decoraram já. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz que o nosso adversário está em derredor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Paulo pede para os irmãos que eles venham ficar vigiando. Mateus, capítulo 26, versículo 4. A Bíblia diz vigiar e orar. Ou seja, a Bíblia está repleta de textos onde Deus está dizendo. Vigiem, fiquem alertas, porque senão vocês vão perder. E a segunda coisa que também coopera para o cristão perder a batalha espiritual é se expor ao adversário. Você sabia que tem crente que praticamente fabrica a tentação dele? Tem crente que não precisa o diabo criar uma tentação. Não precisa o diabo inventar uma tentação para tentar levar ele para o pecado. Ele praticamente se entrega de bandeja. Ele praticamente diz, olha, eu estou aqui, eu quero ser tentado e eu quero pecar. Então é se expor ao adversário, irmãos. É a pessoa se expor diante do pecado. É a pessoa se expor diante do perigo. É a pessoa saber que algo pode levar ela para o pecado, mas ela praticamente se expõe. Alguém que está assistindo um filme, que sabe que tem imagens, que não cabe para um cristão ficar consumindo, assistindo. E a pessoa fica se expondo. Aquilo fica entrando na mente. A pessoa fica consumindo esse conteúdo. E durante a noite a pessoa fica tendo sonhos que não agradam a Deus. E por aí vai indo, né? A pessoa fica pensando nisso. E quando pensar que não, a pessoa pode estar até mesmo praticando o pecado. Então não se exponha, irmãos. Não é pecado você ser tentado, mas é pecado você ceder à tentação. A Bíblia diz que a gente tem que fugir mesmo até da aparência do mal, né? Eu não estou aqui querendo ser radical. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Veja o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Está escrito. Obstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, aqui no português é um claro. Se afastem. Corram para longe da aparência do mal. Já parece ser mal. Já parece ser coisa do adversário. Eu vou fugir para longe disso. Então, é você ter amor mesmo a sua vida espiritual, não é? É você querer mesmo ser santo e se afastar de toda a aparência do mal. Então essa é a segunda coisa que faz com que muitos cristãos venham a perder a batalha espiritual. É se expor para o adversário. Fuja para longe de tudo aquilo que pode te levar para o pecado. Você conhece muito bem. Ouça a voz do Espírito Santo porque ele é quem nos guia, não é verdade? O próprio Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a terceira coisa que também coopera para o cristão perder a batalha espiritual, nós estamos aqui falando de coisas que fazem com que o cristão venha a perder a batalha espiritual. Estamos falando de uma forma simples, clara e objetiva para todo mundo entender. O nosso canal é aqui acompanhado por muitos novos convertidos. E eu sou muito grato a Deus por vocês fazerem parte, acompanhar aqui o nosso conteúdo e ser edificado, né? Aqui pela palavra de Deus. Terceira coisa, lutar sem as armas espirituais. Meu irmão e irmã, você não vai vencer sem as armas espirituais. E as armas espirituais é o que a gente vem falando sempre aqui no canal. Nós estamos falando o ano todinho praticamente sobre oração, jejum, vida devocional. Está mesmo diante da presença de Deus todo dia. Você não vence sem as armas espirituais. Meu irmão, você precisa adotar isso aqui na sua vida cristã. Você precisa aprender a jejuar. Você precisa aprender a orar mesmo. Ter vida de oração, tá certo? Você precisa aprender a usar essas armas e estar revestido dessa armadura de Deus. Como está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, quando a Bíblia nos diz assim, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Aqui a Bíblia mostra o tamanho dessa batalha. A Bíblia não diz revestir-vos de parte da armadura. Não! De toda a armadura. Isso aqui mostra o tamanho da batalha. Isso aqui mostra a seriedade da batalha. Que você não pode ir só de capacete. Você não pode ir só com a couraça, não é? Você não pode ir só com a espada. Não! Você tem que estar dos pés à cabeça protegido com as armas de Deus. Com as armas espirituais. Assim você vai vencer. Amém? Declara aqui nos comentários para a gente alavancar o vídeo, tá bom? Um vídeo que tem muito comentário, o YouTube manda para todo mundo porque ele entende que o vídeo é bom, tá bom? Então coloca aqui nos comentários a frase, em Cristo vencerei, tá certo? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se você crê, claro, eu acredito que você crê, coloca aqui embaixo, em Cristo vencerei. Assim a gente coloca um monte de comentário, todo mundo comentando. E a plataforma passa a divulgar o vídeo aí para todo mundo e a gente leva essa mensagem aqui para mais pessoas, tá bom? E a quarta coisa, irmãos, que fazem com que alguns cristãos venham perder a batalha é lutar com as armas humanas. Tem pessoas que tentam vencer lutando com suas próprias armas, como nós falamos lá na aula de batalha espiritual, né? Nós fizemos aqui uma live, tá aqui na descrição do vídeo, você pode assistir, tá certo? Quando nós falamos sobre essa questão aqui, que lutar com armas próprias, lutar com armas humanas, carnais, não garante vitória para ninguém. Tem pessoas que tentam vencer a batalha, irmãos, que elas enfrentam no dia a dia com suas próprias armas. A pessoa diz, não, eu vou vencer com o meu capricho, eu vou vencer fazendo uma promessa para mim mesmo. A pessoa, quando vai entrando o ano novo, a pessoa diz assim, esse ano nunca mais eu assisto esse tipo de conteúdo no computador, nunca mais eu assisto esse tipo de conteúdo no celular, nunca mais eu digo essa palavra, eu digo esse tipo de brincadeira, nunca mais eu faço isso, eu prometo para mim mesmo, eu sou homem de palavra, sou mulher de palavra, tenho capricho e vou fazer. É importante ter força de vontade, é, é importante você querer vencer, é, mas só isso não garante vitória para ninguém. Tem pessoas que até conseguem, irmãos, estar libertas, entre aspas, durante alguns anos e do nada a pessoa cai de novo. A pessoa volta a cair no mesmo pecado, ele perde a batalha novamente porque ele não venceu com as armas de Deus, e sim foi apenas uma vitória provisória com as armas humanas, né? Você só vence em Deus e com as armas que Deus te deu para vencer, tá certo? Você só vence em Cristo, você não vence sozinho, porque se você vencesse sozinho, o homem poderia se autoglorificar, poderia se exaltar, então você só vence em Cristo, só vencemos em Cristo e com as armas espirituais, tá bom? E a quinta coisa, irmãos, que coopera também para o cristão perder a batalha espiritual, eu quero falar sobre ignorar a seriedade da batalha. Você sabia que tem crente que trata a batalha espiritual como uma coisa sem sentido? Rapaz, não precisa se preocupar com isso não, meu amigo, eu já sou crente, o diabo tem medo de mim, tem crente que acha que o diabo tem medo dele, né? Se o diabo não teve medo nem de Jesus, meu amigo, no deserto o diabo foi ali cara a cara tentar Jesus, tentar fazer Jesus transformar um pedaço de pedra num pão e comer, ele mandou Jesus se ajoelha bem na minha frente, me adora que eu vou te dar dinheiro, vou te dar riqueza, fazenda, tudo. Aí você quer dizer que ele tem medo de você, por que ele tem medo de você se ele não teve medo nem de Jesus? Então, meu irmão, não ignore a seriedade da batalha, a batalha existe, ela é real e não vá nesse negócio de dizer não, essa batalha aí é questão fantasiosa, é porque o pessoal inventa demais e os crente aumenta demais. Não é assim também não, rapaz, eu já sou salvo, meu nome tá no livro da vida, agora acabou, meu amigo. O diabo quando me vê entrando numa rua, ele entra em outra. Meu irmão, se fosse assim era fácil, se o diabo tivesse medo de crente era fácil, não é verdade? Bastava só ser santo, que tem que ser santo mesmo, o diabo já ficava com medo da gente dar no pé, corria, mas não é assim. Você é santo e ele tenta te derrubar, tenta tomar tua coroa todo dia, tenta te levar para o pecado, porque o bicho é sujo, ele não tem caráter, é bagunçado mesmo, ele é zoado. Então o segredo é estar na presença de Deus e reconhecer que a batalha existe e que ela é real. E a partir do momento que você trata a batalha como uma coisa que não precisa ser levada a sério, é a partir desse momento que você se torna um perdedor. Porque você não vai lutar, você não vai se preocupar, você não vai buscar a presença de Deus, você não vai vigiar, você não vai estar em alerta, você não vai orar e jejuar, não é? E consequentemente será apenas uma questão de tempo para você perder, para você cair. E se você por acaso se encontra desviado da presença de Deus, você foi vencido, não é? Eu quero te convidar a voltar para Jesus hoje ainda, se entregue para Jesus, se entregue sua vida para ele, tem perdão para você, é possível ainda você ser salvo, tá certo? Jesus é o salvador e quer te dar salvação novamente. Jesus quer te colocar de pé de novo, meu irmão. Aleluia! Então a batalha, ela é real e feliz é o crente que um dia ele venha dizer o que Paulo disse, no final da sua vida, o que está escrito em 2 Timóteo, do versículo 6 ao 8, é lindo e eu vou ler para você, tá bom? Veja o que Paulo disse, nós estamos falando de alguém que venceu a batalha, de alguém que lutou até o fim. Veja o que está escrito. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Estamos falando de alguém que batalhou. Estamos falando de alguém que enfrentou batalhas travadas, mas perseverou firme em constante vigilância espiritual, tá certo? E depois dele dizer essas palavras, ele continuou enfrentando ainda batalhas espirituais, mas venceu porque foi fiel até a morte, tá bom? Vamos agora orar, vamos falar com Deus no nome de Jesus e não faça isso aqui de forma alguma, tá bom? Não cometa esses erros, porque isso pode fazer com que você venha perder a batalha que você tem que ganhar, tá bom irmãos? Vamos orar no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra. No exato momento em que gravo esse vídeo, eu quero te apresentar, meu Deus, cada pessoa desse canal, cada irmão e irmã que tem enfrentado lutas, batalhas travadas cotidianamente. Meu Deus, da vitória, da sabedoria, da discernimento, da capacidade, da força para essa pessoa vigiar, para essa pessoa estar de pé, porque somente no Senhor ela vai vencer. No nome de Jesus Cristo, abençoe a todos, meu Deus, que agora receberam a sua palavra. No nome de Jesus, eu oro, meu Pai, para que aonde essa palavra chegar, venha produzir vidas, venha trazer paz, venha trazer direção, luz e entendimento para todos. No nome de Jesus, eu peço a sua bênção sobre todos que irão receber essa palavra em todas as épocas e lugares. No nome de Jesus Cristo, que vive reina para todos sempre. Amém. Todos dão um amém aí do outro lado, meu irmão. Então, tá certo? Porque essa palavra veio de Deus para te orientar na caminhada espiritual, tá bom? Se ele não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Tô deixando aqui um link, irmãos, do canal da minha irmã, missionária Keila, criou um canal no YouTube, quer também pregar aqui a palavra de Deus. Vamos ajudar, tá bom? Acesse aqui o canal dela, se inscreva. Ela vai estar trazendo vários vídeos aí em breve para abençoar a sua vida. Faça parte, tá bom? Conto com vocês no nome de Jesus. Tá certo? Até amanhã, mais um vídeo aqui no nosso canal, sempre às 18 horas, no nome de Jesus. A parte, Senhor, e até amanhã, no nome de Jesus.